A nova geração do BMW X1 estreia em solo brasileiro, alinhado ao padrão de design adotado atualmente pelos veículos de atividade esportiva da família BMW X. Uma nova plataforma maior e mais robusta fez com que o veículo ganhasse 53 e 23 milímetros nas medidas de altura e largura respectivamente, em comparação ao modelo anterior. A posição de dirigir cresceu 40 milímetros, garantindo maior visibilidade ao motorista. O espaço para quem viaja atrás também foi ampliado e agora vão entre as pernas e o encosto dos bancos dianteiros conta com 74 milímetros a mais de distância. O porta-malas seguiu esta mesma tendência e passa a dispor de 505 litros de capacidade, podendo alcançar 1.505 litros com os bancos traseiros rebatidos. O novo BMW X1 chega em 3 versões e todas com o novo motor 2.0 Twin Power Turbo de 4 cilindros em linha. Na versão S-Drive 20i GP, potência máxima de 192 cavalos. Já na versão 25i, ainda mais apimentado, a potência máxima chega a 231 cavalos. O câmbio automático de 8 marchas associado à tração integral é X-Drive. O novo X1 agrega alguns equipamentos de segurança de série, como 6 airbags, controles de estabilidade e tração, pneus com tecnologia RAM Flat e faróis com tecnologia Full LED. E ainda traz o Drive Experience Control com Eco Pro, a função Auto Start e Stop e a tecnologia de regeneração de energia de frenagem, que possibilitam atingir o melhor equilíbrio entre o desempenho e a eficiência. A versão S-Drive 20i X-Line ganha teto solar panorâmico, bancos elétricos, espelhos rebatíveis e fechamento do porta-malas eletrônico. O X-Drive 25i Sport vem com rodas aro 19 e som hi-fi. Para quem estiver disposto a gastar um pouco mais em personalização, a marca conta com uma série de acessórios para torná-lo ainda mais exclusivo. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti